Bom pessoal, na semana passada eu estive no Centro de Controle de Zoonoses, estive lá conversando com o Dr. Mário, Dr. Luísa, Dr. Valéria, com o Roldão, com a Sheila, com Donizete, com o Messias, entre outros colaboradores de lá. Antes de falar dessa nossa conversa, tem algumas pessoas na nossa cidade com uma visão tanto quanto apequenada em relação à causa animal. As pessoas até citam que, ao invés de estar correndo atrás de vaga na UTI, eu estou correndo atrás de animal, atrás de castra móvel. É triste, não é? Uma situação dessa, uma pessoa que não leva em consideração uma outra forma de vida, lembrando que, se eu estou como vereador na cidade, independente da minha principal bandeira ser a causa animal ou não, se chegasse alguma solicitação para mim de causa animal, eu atenderia. Então, mas vamos ignorar pessoas dessa forma aí, que pensam desse jeito. TV Câmara, por favor, coloque uma imagem da usina, que eu cheguei lá para conversar com os funcionários e falei lá dos uniformes, e eles me mostraram uns animais que estão naquele local. Por favor, TV Câmara, são alguns senhores que cuidam, são funcionários lá da usina e que cuidam de alguns animais que, infelizmente, estão se reproduzindo naquele local. Tinha três cadelinhas lá com filhotes e aproximadamente 24 animais naquele local. Então, não está sendo feito também o controle populacional dentro dos órgãos públicos. Aí, é claro, fui até o centro de zoonoses, conversei lá com o doutor Mário, com o pessoal que eu já citei, e conversamos bastante sobre os programas de castração, o mapeamento das colônias na nossa cidade, que tem lugares que passam aí de 200 gatos, vários lugares espalhados aí pela cidade. Conversamos também sobre mutirões de castração, que é um trabalho, viu, presidente, que a gente vai ter que fazer aí com muita força, porque o controle populacional é de grande importância na nossa cidade. E, durante essa conversa lá com a equipe do centro de zoonoses, foi possível aí debater alguns assuntos e perceber o quanto de coisa fantástica, grandiosa, que dá para ser feita aqui na nossa cidade. Inclusive, o doutor Mário até se colocou à disposição para trazer alguns médicos veterinários aqui na nossa cidade, para palestras, não só para nós, mas também para o Poder Executivo. No que tange aí a castração, a mutirão de castração. Mas os mutirões que a gente acompanha em outros estados, que vem lá um veículo, realiza aí a castração de 700, 800 animais dia, para realmente ter um impacto positivo na nossa cidade. De novo, eu falo, para quem tem a visão apequenada, que a gente está falando também de saúde pública, quando trata desse assunto. E eu fiz um pedido, através do artigo 18, sobre a emenda de R$ 150 mil, que foi enviada aqui no ano passado, presidente, para o centro de reabilitação, que estaria contido lá o hospital veterinário gratuito, o espaço lá de doações, e mais um monte de coisa nesse centro de reabilitação. Em breve, vou estar falando sobre esse projeto até então. Mas eu já adianto que essa verba foi utilizada de uma outra forma, porque ela não veio carimbada, conforme foi divulgado na época. E para esses outros programas também, infelizmente, a gente vem acertando alguns detalhes, que, na época, foram colocados de maneira diferente, isso citado até por alguns envolvidos nesse projeto. Na audiência pública, foi citado por alguns funcionários que já estavam lá no centro de zoonoses, na SEMA também. Então, mais uma vez, eu volto a falar para vocês. Agora nós estamos com a comissão e vamos estar agendando algumas reuniões com o centro de zoonoses, com a equipe lá do centro de zoonoses, para discutir políticas públicas para a causa animal, e, é claro, de forma transparente e organizada, buscando sempre o resultado positivo. Está bom, pessoal? Um grande abraço. Muito obrigado.